Olá, queridos alunos da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laís e estou aqui para acompanhar vocês em mais esse momento de aprendizagem. Então, eu espero que vocês estejam bem, que já estejam aí preparados para que nós possamos começar a nossa aula. Você já pegou o seu material, já está com tudo prontinho aí no seu cantinho de estudos? Se já estiver tudo prontinho, então vamos lá, porque a nossa aula já vai começar. E a nossa aula de hoje vai ser de história e geografia. Foi preparada com muito carinho pela professora Clésia e pela professora Nádia e eu, professora Laís, e vou apresentar para vocês. Como sempre, vou começar dizendo que é muito bom ter vocês aqui conosco e, mesmo sendo uma conexão virtual em que eu estou aqui do outro lado da tela e vocês estão aí, é muito importante que vocês estejam aí fazendo essa audiência para nós, porque sem um aluno não existe professor. Para quem que nós vamos dar aula, gente? Se vocês não estiverem aí, se não tiver uma pessoa interessada em aprender, nosso trabalho seria em vão. Então, realmente é muito bom ter vocês aqui conosco e, principalmente, vocês, alunos da EJA, que são exemplos de superação e de pessoas que correm atrás daquilo que querem. Então, sejam muito bem-vindos e, hoje, esqueça o que não deu certo. Deus está te dando uma nova página para você escrever a sua vida. Olha só o recadinho aí que foi escolhido para você hoje, uma nova página para você escrever a sua vida. Então, o que não deu certo, deixa para trás. O passado já passou, então escreva agora o seu futuro, o seu presente. Escreva o futuro hoje. Essa é a mensagem que nós vamos começar a nossa aula e, hoje, nós vamos continuar falando sobre água. Só que, dessa vez, nós vamos tratar sobre poluição e o desperdício. E só essa imagem aí é uma imagem forte, não é? Quando nós falamos de água. Na aula passada, nós falamos que a água é a fonte de vida, que o nosso corpo é formado de água, que a natureza precisa da água. Porém, quando nós olhamos para essa imagem, dá uma dor no coração, não é verdade? Só de ver como a água está sendo poluída pelo lixo, por esgoto, como ela pode estar sendo poluída de diversas formas. E sobre isso nós vamos falar hoje, porque é necessário falar. Muitas pessoas continuam tendo essa atitude, tendo esse comportamento, algumas não conscientemente, mas a maioria conscientemente acaba poluindo e continua poluindo e desperdiçando água, que é um bem tão precioso, um elemento tão precioso na natureza. A poluição da água, causada pelo crescimento populacional e pelo seu mau uso dos recursos hídricos, coloca em risco a qualidade da água superficial e subterrânea do nosso planeta. A poluição representa uma ameaça real à qualidade da água, à saúde e ao meio ambiente. Então, essa poluição é causada pelo crescimento da população, mas também pelo mau uso dos recursos hídricos. Então, a água está aí realmente para ser utilizada por nós, mas de uma forma consciente, não para ser de uma forma inconsequente, para ser desperdiçada, para ser poluída. Não. A nossa água não está aqui para ser transformada em uma água que não pode ser usada. E aí, isso coloca em risco a quantidade tanto da água que está aqui na superfície quanto na água subterrânea, que nós não estamos vendo, mas que é tão importante e tão necessária para a nossa sobrevivência. E aí, essa poluição representa uma ameaça real a essa qualidade da água, à nossa saúde e ao meio ambiente. Porque a gente pensa assim, não, mas a água do rio lá, ou a água lá do subterrâneo, do subsolo, não tem nada a ver comigo. Mas, se a água não tem qualidade, prejudica a nossa saúde, prejudica o meio ambiente, que o meio ambiente é aquilo que nos cerca. Então, se o que nos cerca está sendo prejudicado, a nossa saúde também está sendo prejudicada. Produtos químicos, tóxicos, como metais pesados, mercúrio, empregado nas indústrias, cujos detritos são despejados diretamente nos rios ou águas costeiras, podem matar os organismos vivos e se acumular nos tecidos dos peixes e crustáceos, que fazem parte da cadeia alimentar humana, podendo provocar graves danos à saúde. Então, esses produtos químicos, empregados nas indústrias, utilizados aí, eles podem matar organismos vivos, organismos que são necessários para a sobrevivência dos ecossistemas aquáticos, de peixes, de crustáceos, e podem se acumular dentro do corpo também de peixes e de crustáceos. Hoje em dia, alguns peixes, algumas pesquisas indicam que peixes e crustáceos que nós comemos, que nós nos alimentamos, já estão com esses tóxicos, produtos tóxicos, no seu organismo. E quando a gente se alimenta deles, nós estamos também ingerindo esses produtos tóxicos e até plástico. O plástico que o peixe lá que alimentou, digeriu, e nós estamos também nos alimentando desse plástico. Então, como diz aquele ditado, tudo que a gente planta, a gente folhe. Se nós plantamos poluição, achamos que vai prejudicar somente os peixes, as tartarugas que estão lá no mar, não, também vão voltar para nós, porque nós vamos consumir esse alimento, como forma de alimento, o peixe. Nitratos e pesticidas utilizados na agricultura, que contaminam o lençol freático, foram associados ao desenvolvimento de diversos tipos de doenças. A poluição térmica produzida pela água utilizada no sistema de refrigeração das usinas de energia, também reduz a sustentabilidade de rios e lagos. Então, nesse caso, o texto vem falando para a gente que na agricultura também são utilizados, falamos da indústria, mas na própria agricultura, que precisa da água, precisa que a água esteja potável para utilizar, muitas vezes os pesticidas, agrotóxicos, os nitratos, que são utilizados como fertilizantes ou pesticidas, são aqueles que contaminam o lençol freático, ou seja, a água que fica no subterrâneo. E aí, eles podem desenvolver, se associar ao desenvolvimento de diversos tipos de doenças. E essa poluição também reduz a sustentabilidade dos rios e lagos. Então, a grande preocupação da sociedade responsável é preservar os cursos de água e usá-la de forma sustentável. A proteção dos mananciais, ou seja, as águas abundantes que tem na superfície e abaixo da superfície também. A recuperação de rios poluídos, o exercício da educação ambiental, o uso consciente da água é necessário, tanto para a qualidade de vida hoje, como para a sobrevivência das futuras gerações. A água é fundamental para o planeta. Nela, surgiram as primeiras formas de vida, e a partir dessas, originaram-se as formas terrestres, que somente conseguiram sobreviver à medida em que puderam desenvolver mecanismos fisiológicos que lhe permitiram retirar a água do meio e retê-la em seus próprios organismos. A evolução dos seres vivos sempre foi dependente da água. A água é o mais crítico e importante elemento para a vida humana. Compõe-se de 60% a 70% do nosso peso corporal. Regula a nossa temperatura interna e é essencial para todas as funções orgânicas. Em média, nosso organismo precisa de 4 litros de água por dia. E essa água vem não só da água propriamente que nós tomamos, mas também dos alimentos que nós preparamos. E a água é usada também para preparar mamadeiras, comidas e sucos. Por isso, temos que garantir uma água segura, com qualidade pura e cristalina. Existe uma falsa ideia de que os recursos hídricos são infinitos. Realmente, há muita água no planeta, mas menos de 3% da água do mundo é doce, da qual mais de 99% apresenta-se congelada. Nas regiões polares ou em rios e lagos subterrâneos. O que dificulta a sua utilização pelo homem. Então, apesar de ter muita água no planeta, realmente, na superfície tem muita água, mas a água salgada é 97%. Então, sobra 3%. Desses 3%, apenas 1% é a água que pode ser utilizada, porque a grande parte dela está congelada. Então, nós não temos essa água assim tão abundante como se imaginava há tempos atrás. Um fator preocupante da poluição da água é que os lençóis freáticos, os lagos, os rios, os mares e os oceanos são o destino final de todo e qualquer poluente solúvel em água e que tenha sido lançado no ar ou no solo. E aí você fala, ah, eu não poluo a água. Minha empresa não polui a água, porque a gente joga no solo, a gente lança no ar. Mas se aquele resíduo for lançado no ar ou no solo, mas se ele for solúvel em água, se ele for possível ser dissolvido em água, ele vai acabar contaminando a água de lagos, mares, rios, de oceanos ou dos lençóis freáticos que ficam no subsolo. Então, no caso da agricultura, por exemplo, jogar lá um agrotóxico, aquele agrotóxico vai penetrar no solo e no subsolo ele vai contaminar ali a água que está ali presente. Causas de poluição da água As fontes de poluição da água são separadas em duas categorias, dependendo da origem do poluente. São causas humanas, como descarte incorreto de produtos e o lançamento de esgoto e produtos químicos na água. A água pode ser consumida sem risco para a saúde estar extinta na terra. Ou seja, essa água que pode ser consumida não existe mais. Isso se deve ao fato de que, com o passar dos anos, esse bem tão importante para toda a espécie de vida vem sendo ameaçada pela poluição. Então, essa água limpa que vem, assim, saindo da natureza e não precisa de nenhum tratamento, pode ser consumida diretamente, sem risco para a saúde, não tem como, porque em todos os lugares existem fontes de poluição que podem acabar trazendo essa poluição e esses produtos químicos, esses produtos tóxicos para a água. A decomposição da matéria orgânica lançada nos rios, isto é, animais ou plantas apodrecidas, podem alterar o cheiro da água. E mais, o esgoto, óleo queimado, produtos de limpeza, como detergentes e etc. Quando a água apresentar um aspecto leitoso em sua cor ou uma cor escura acinzentada, corre o risco de conter restos industriais. E essa coloração na água é chamada de turvação. Então, a gente fala assim, não, são as indústrias que vão poluir a água, são as grandes empresas. Mas nós também, por exemplo, que utilizamos lá o detergente, que jogamos óleo queimado no esgoto, na pia. Usamos um detergente que não é biodegradável. Estamos também contribuindo para essa poluição da água. Então, por isso que hoje já existe esse tipo de detergente, que é chamado de biodegradável. Porque quando chega em contato com a água, ele não vai ter, não vai mudar o aspecto da água. Não vai mudar as suas características. E aí, falamos sobre a poluição, que pode ser causada tanto por empresas, como também por pessoas, como eu e você. Vamos falar agora também sobre o desperdício. Por quê? O desperdício da água também pode causar a extinção da água no nosso planeta. A água pode acabar, tanto por estar poluída, ela está ali, mas está poluída, mas ela também realmente pode ser extinta, pode desaparecer. Então, algumas mudanças simples de hábitos são fundamentais para evitar o desperdício. Então, confira as dicas a seguir. Então, nós já falamos do desperdício, ou melhor, falamos da poluição, que pode ser causada por empresas, mas também por pessoas, como eu e você, que pode acabar trazendo essa extinção da água, não é? tanto por a água não estar mais própria para o uso, como por ela realmente acabar. Então, vamos agora falar sobre alguns hábitos que podem nos ajudar para evitar o desperdício. Por quê? utilizar a água mais do que nós deveríamos é prejudicial. Por quê? Se ali existe uma quantidade de água disponível para a população daquela cidade, e que já foi ali calculado a quantidade que é, que pode ser utilizada durante o ano, e está tudo bem. Ok. Porém, se a população, as pessoas, começam a gastar mais água do que deveriam, começam a desperdiçar a água em uma cidade, em uma região, aí então, acaba ficando mais complicado. Por quê? O rio que abastecia uma cidade que gastava 200 milhões de litros, aí agora, as pessoas da cidade começam a gastar 300 milhões de litros. E aquele mesmo rio não vai ser suficiente para abastecer aquela cidade. E aí vai começar a faltar água. Então, por isso, nós precisamos conhecer algumas dicas e colocar em prática, não só conhecer, mas colocar em prática algumas dicas para evitar esse desperdício. Primeiro é, cronometre o banho ou diminua o tempo que você fica no banho. Um banho de 15 minutos pode gastar até 135 litros de água. Olha só, você já imaginou isso? Mas, se você reduzir o tempo embaixo do chuveiro para 5 minutos apenas, 45 litros serão utilizados. Portanto, o ideal é optar por banhos rápidos que durem o tempo necessário para fazer a higienização do corpo. Além disso, para potencializar a economia, desligue o chuveiro ao lavar o cabelo e ao se ensabuar. Então, a dica principal que vai passar por todas essas é fazer as coisas de uma forma consciente e não no automático. Estar presente ali pensando no que você está fazendo. Às vezes, você vai entrar a tomar banho e está lá pensando na vida, o namorado que te deixou e o chuveiro lá caindo, a água, você não está nem embaixo do chuveiro. A água lá caindo e você, horas e horas, vários minutos lá, a água desperdiçando sem necessidade. Então, essa dica aí é de realmente você fazer as atividades com consciência do que você está fazendo e buscar estratégias para que essas atividades acabem gastando menos água do que o que você faria sem prestar atenção. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Da mesma forma também. Então, é só você prestar atenção, ficar ligado quando você estiver escovando os dentes e desligar a torneira. As torneiras também são grandes responsáveis pelo desperdício. escovar os dentes e lavar o rosto e as mãos com a torneira aberta pode representar um grande gasto de 12 litros de água. Por isso, feche-as bem sempre que não estiver usando a água. Então, às vezes a gente está ensabuando as mãos ainda e a torneira está lá ligada. Nós estamos passando a escova nos dentes, a torneira está ligada e a água ali descendo. Uma água limpa que poderia ser usada para várias outras coisas está ali sendo desperdiçada. Ensaboe todas as louças de uma só vez. Antes de lavar a louça, retire os restos de comida com o apoio de um guardanapo ou toalha de papel e ensaboe todas as louças de uma só vez com a torneira fechada. depois faça um enxágue. Outra dica é lavar os utensílios menos engordurados primeiro. Assim, a gordura não se espalha para os outros itens. Eu acredito que quem já é dona de casa já segue essa dica de lavar várias louças de uma vez só de lavar as que têm menos gordura primeiro mas não custa lembrar porque talvez tenha alguém aí que não siga ainda essas dicas porque aí nós se não espalhar a gordura para as outras coisas nós precisamos precisaremos de menos água para fazer essa limpeza. Então aí também é uma forma um modo de economizar essa energia ou melhor essa água que poderia ser gasta lavando vários utensílios que acabaram ficando engordurados. Não lave calçadas com mangueira. Essa daí é muito importante porque tem gente que quer fazer a mangueira de vassoura, né? Quer empurrar a sujeira com a água da mangueira. lavar a calçada com mangueira é uma atitude pouco consciente e pode representar um gasto de 120 litros de água. Prefira usar vassoura e balde para limpar o quintal e a calçada porque o balde ele tem uma quantidade ali limitada de água e vai fazer o mesmo serviço e para tirar a sujeira realmente, para esfregar o chão, para jogar a sujeira para o outro lado você tem que usar realmente a vassoura. Implemente a descarga com válvula de duplo acionamento. Usar sempre a mesma quantidade de água na descarga é desperdício porque nem sempre a gente precisa de usar a mesma quantidade de água. Já existem sistemas desenvolvidos para liberar água na bacia sanitária de acordo com a necessidade. E aí ele tem dois botões e um botão libera mais água e o outro botão libera menos água na bacia. Então se você por exemplo for construir um banheiro estiver construindo uma casa e tiver essa opção de escolher você vai escolher então essa que tiver dois botões para acionar a descarga. Ela pode acabar sendo mais cara que a outra no começo mas depois ela vai representar uma economia com água para você e também um menos desperdício de água na natureza. Verifique e corrija quaisquer vazamentos infiltrações e vazamentos podem acontecer sem que você perceba e representar um elevado desperdício de água além de te dar um susto na conta que chega no final do mês goteiras e manchas na parede são indícios que aparecem quando problemas maiores já se instalaram há mais tempo outros sinais são mofo pintura com bolhas pintura com aspecto umedecido e bolor nesses casos o ideal é buscar ajuda especializada então é você realmente observar a sua casa e não esperar a situação se agravar você perceber o que ali tem uma mancha aparecendo e você imagina que seja um vazamento é o ideal realmente buscar uma ajuda especializada ou alguém que saiba perguntar a outras pessoas olha você acha que aquilo ali é um vazamento e corrigir antes que seja tarde porque além do gasto na conta quanto maior for o vazamento a infiltração maior será o gasto para consertar aquilo ali feche bem as torneiras torneira vazando é fácil de perceber e pode desperdiçar até 40 litros de água por dia imagine aí no final do mês de 30 dias vão ser 1.200 litros é fundamental realizar a troca ou conserto se a resolução for demorar alguns dias não deixe de recolher a água para que seja possível reutilizá-la ou seja aí você coloca um baldezinho embaixo uma bacia para reter aquela água e aí você pode usar ela para outra coisa para molhar as plantas ou fazer alguma outra atividade com aquela água e aí então nós finalizamos aqui a nossa aula sobre a poluição e o desperdício da água e aí você já já fazia algumas dessas dicas que foram passadas aqui sobre a não desperdiçar a água algum desses hábitos você já tinha para que a água não fosse desperdiçada eu espero que sim e se você ainda não tinha feito não fazia eu espero que você faça a partir de agora acredite em si próprio e chegará um dia em que outros não terão outra escolha se não acreditar com você essa é a mensagem que nós vamos ficar por aqui que eu quero deixar para você agora fica com Deus um abraço para você e até a próxima aula tchau 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 tchau